E o ministro da Saúde anunciou nesta segunda-feira a compra de mais de 3 mil respiradores que serão fabricados no Brasil. Nelson Teich também falou sobre a aquisição de testes da Covid-19 que, segundo ele, serão fundamentais para a liberação da quarentena. Hoje, a nossa previsão de compra de testes subiu para 46 milhões de testes. Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Além dessa parte de diagnóstico, a gente tem também a parte de tratamento, de cuidado, porque a gente tem hoje a compra de respiradores. Hoje, foram comprados 3.300 respiradores. Desses 3.300, 1.150 vão ser entregues em maio. Com isso, a gente está atuando em três braços que são fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa é preparar a infraestrutura para o tratamento, para que a gente, nesse tempo em que a gente está afastado e que vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que a gente vai, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social.